Bem-vindos ao Resumo do Mercado. A semana arrancou com os principais índices da Europa a valorizar. Futsi 100, forte subida no dia 2, mais de 2%, 2.25 concretamente. Ibex 35 subiu 1.22%, CAC 40 a valorizar 1.23%, CAC 30 abaixo dos 1%, ainda assim a valorizar 0.94% e PSE 20, início de referência nacional, este com menos força no dia 2, a valorizar 0.34%. Ainda no rescaldo do acordo comercial da primeira fase entre China e Estados Unidos, o sentimento é por isso positivo nos mercados, tanto a Europa como os Estados Unidos, como já vamos ter a oportunidade também de verificar. E dar uma nota que durante o fim de semana o embaixador chinês na Alemanha, a minha sobrelimcou uma retaliação se a Huawei for excluída como fornecedora de equipamento sem fios da rede 5G. Estes comentários surgem numa altura em que se observa uma resistência crescente à Huawei por parte já de alguns elementos na coligação do governo de Angela Merkel. Relativamente a dados macroeconómicos que no dia 2, uma manhã preenchida, sobretudo, PMI, índice de preço no produtor relativamente aqui ao setor industrial na França, bem, a ficar aqui abaixo da estimativa, no que toca a serviços, a ficar aqui a cível, ligeiramente acima da estimativa, porque isso é um dado misto relativamente à economia francesa. Depois, relativamente à economia alemã, tivemos aqui relativamente ao PMI, no que toca ao setor industrial, 43.4, ou seja, abaixo da expectativa que era 44.5, e relativamente a serviços, a sair exatamente aquilo que era esperado. No que toca à zona euro, relativamente ao PMI do setor industrial, 45.9, abaixo da estimativa de 47.3, e relativamente a serviços, a ficar também acima, face aos 52.4, que era esperado, acabou por si 52.4. Relativamente ao Reino Unido, também, a nível de serviços, ficou abaixo, ou seja, era esperado 49.5, que acabou por si 49, e no que toca ao setor industrial, ficou abaixo também. Ou seja, visto dados negativos, no que toca esta manhã, relativamente à economia do Reino Unido. Depois, há um quarto para as três, tivemos os dados relativamente aqui ao PMI do setor industrial nos Estados Unidos, que acabou por ser exatamente aquilo que era esperado, e isto, há um referente, todos estes dados referentes ao mês de Dezembro. Olhando para os índices americanos, bem, o sentimento é por isso positivo. 3.197 máximos históricos no S&P 500. Estamos a cotar nos 3.195, por isso, estamos em máximos históricos, numa altura em que sobe 0.85%, e início do setor tecnológico a valorizar neste momento mais de 1%, 1.06%, e por isso, o sentimento é positivo, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Olhando para o Brent, bem, vai cotando aqui, na tal região chave, nos 105.50, a valorizar no dia de hoje 0.46%, e relativamente, aqui, a metais preciosos, é a prata que vai valorizando 0.65%, mas o ouro que vai desvalorizando menos 0.02%. Relativamente ao gráfico definido para o dia de hoje, a Eurodola está aqui numa região interessante, depois de termos comentado também a tal vela de porção vendora que nos fez aqui em termos diários, nunca é demais vermos exatamente a vela que nos fez na sexta-feira, o que é que pode estar a fazer? Um pullback, um pullback à resistência, por isso, acabou por ser aqui oportunidades interessantes, já começámos a entrar também no dia de hoje, agora é um trade que ainda vai a meio, o que eu vejo aqui neste momento é um potencial ombro, cabeça a ombro, e com a possibilidade de ter feito o ombro direito máximo do dia de hoje, que só queria deixar aqui uma nota, que há a possibilidade, e ajustando aqui o Fibonacci, há a possibilidade de termos o ombro direito até aos 1.165%, por isso, o que é que eu perfejo? Esta é uma região, e a região de máximos fez aqui, uma região interessante de venda, começa a estar aqui muito próximo da resistência, e que nós já fizemos aqui entradas, amanhã deverá ter espaço para valorizar até aos 1.165%, se porventura quebra aos 1.165%, esta formação gráfica, desde a minha opinião técnica, deixa de fazer sentido. Caso não quebre, vamos encontrar um primeiro patamar de suporte aqui nos 1.1.25, e caso confirme este patamar de suporte, aumenta a probabilidade de quebrar o patamar de chave, que é uma linha tendência ascendente, com o patamar que se situa aqui à volta dos 1.1.07. Por isso, agora, obviamente aqui, enquanto vier este patamar de suporte, há aqui possibilidades de fazermos gestão monetária, é isso que se pede, mas sobretudo uma entrada hoje, praticamente aqui, muito perto dos 1.1.105, fazer sentido, eu acho que amanhã ainda se pode aproximar desta região, não deverá cabrar os 1.1.105%, para termos aqui uma oportunidade de reentrada, numa posição curta no Eurodólar, de fazer um reteste à resistência. Com esta informação muito despeço, por hoje é tudo, voltamos amanhã para mais um Resumo de Mercado. Obrigado!